Enquanto não tivermos boa participação política, não teremos um bom país. Não falo de participação política via partidos, necessariamente. Falo da participação que qualquer um pode ter na gestão de tudo que é público. Acontece que ela só poderá existir se for encurtar a distância entre a população e o governo. Atenho-me em especial aos municípios. Algum morador poderá aferir os gastos da Prefeitura ou da Câmara de sua cidade pela simples leitura de demonstrativos financeiros publicados? Demonstrativos financeiros são só cifras, valores. Nenhum especialista em contabilidade pública poderá depreender de sua leitura se uma Prefeitura ou uma Câmara está gastando bem. Para a aferição da propriedade dos gastos públicos, a população precisa de uma alternativa de comunicação aos demonstrativos financeiros comumente publicados. Essa matéria terá procedimento. Até a próxima!